Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, é uma velha questão que tem sido debatida em todos os orçamentos do Estado, designadamente por proposta do PCP, que é a convergência do apoio às próteses, ortótese e ajudas técnicas do regime geral da segurança social em relação ao que existe um pouco mais vantajoso, embora insuficiente, na Caixa Geral de Aposentações e na ADSE. A particularidade desta proposta é que ela já esteve nos orçamentos aprovados no tempo em que a Ministra da Saúde era a doutora Manuela Arcanjo, dos governos do Partido Socialista fiados pelo Engenheiro Guterres. Num desses orçamentos este artigo existiu, depois infelizmente não teve concretização prática, mas há agora aqui uma nova oportunidade para o Partido Socialista e para os restantes partidos de corrigir essa injustiça que ao longo dos anos tem perdurado. Muito brevemente, para explicar a terminologia, é que quando nós fazemos a proposta presumimos que as compartilhações da ADSE também vão fazendo o seu caminho de aumento e de atualização. E é por isso que quando nós dizemos aumentar progressivamente, dizemos que esse aumento deve ser superior àquilo que tem sido feito para a ADSE de forma a aproximá-las. O problema aqui, eu percebo esta lógica do deputado Afonso Candal, é que o Partido Socialista não atualiza as da ADSE e, portanto, para o Partido Socialista não seria preciso clarificar que o aumento progressivo tem que ser acrescido de uma aproximação. Mas não é essa a nossa perspectiva. Obrigado. Obrigado.